E fala galera, tudo beleza com vocês? Pois muito que bem, olha aqui com mais um episódio de Pokémon FireRed E vocês podem ver aí em cima já que eu troquei a equipe inteira, né? Eu tô aqui na saída de Lavender e indo lá pra Celadon, tá? Eu dei um rolezinho lá no último vídeo, mas eu não fiquei por lá, não fiz nada lá, tá? Eu vim aqui, botei uma análise e tudo mais porque eu já tinha terminado o túnel Então eu achei que o vídeo ia ficar meio grande, mostrei o Charmander e tal Bom, agora realmente nós estaremos aqui pra fazer a diferença nessa cidade Que está tomada pela equipe Rocket, certo? E pelos Pokémons que vocês veem lá em cima, eu vou tentar fazer um estrago na equipe Rocket mesmo, tá? Essa é a mais nova equipe do Repetentes Realmente eu dei uma upada bacana nele, vocês vão ver no vídeo, tá? Vocês vão ver no vídeo eles upados aí Ih! Peguei um monte de Pokébola Porque eu não vou arriscar mais ficar sem Pokémon por falta de Pokébola não, filho Vamos nessa! Agora nós vamos nos mandar pra essa casinha aqui, ó Pegar já o último andar, esse prédio, né? Um prédio lindo Tem um cara aqui Ah, não há nada que eu não saiba Tipo, veja o que eu escrevi na lousa Eu sei o mundo de Pokémon E seu Game Boy Junte-se aos seus amigos e desfrute Vamos ver o que ele escreveu na lousa Que tal tópico que você quer ler? Jogos conectados Ah, tá Ele fala sobre conexão Vamos ver o que é isso aqui Um Eevee! Uou! Não, não, não Não quero dar nome ao Eevee por enquanto Uau! Aonde será que ele tá, não? Vou acelerar um pouquinho Viviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv Aqui Pukenor, Arya Nossa, não dá pra ter mais de um Nesse jogo, cara Eu vou ter que escolher um das três formas Flare, Jotel ou Vapor É uma escolha triste, hein Vamos ver se consigo achar um outro Eevee, né Ou, sei lá Trocar um outro Eevee Qualquer coisa relacionada ao Eevee aí Que vai valer a pena Se eu pegar um jogo com cópia Eu posso ficar transferindo Eevee Pra mim, né Só que eu precisaria ter o que? Precisa chegar até aqui, o que é um pouco demorado, né Então não, não vamos ficar fazendo trocas Bom Vamos ao que interessa A primeira coisa que eu vim aqui fazer E eu não posso deixar de fazer É dar um rolé nesse lugar aqui Bom, deixa eu ver aqui Requer Coin Case Ok, eu não tenho a Coin Case ainda Vou pegar a Coin Case aqui com alguém Jogos dos nossos lutadores Descer é fácil Ah lá, tá falando da moça lá do ginásio de grama O dono desse lugar é da Equipe Rocket Todo mundo tirando eu Porque eu não tenho a data da Coin Case Uma nessa Me deem a Coin Case Bom Estão todo mundo tirando eu Porque eu não tenho a data da Coin Case Alguém roubou Coisa do cara, meu Muito bem Chega de ladrões Não vamos nos tornar viciados em games Tá protegendo um búster Você não quer que eu faça nada com o búster? Eu vou acabar contigo, meu irmão Vem a Ratcad Sinta o poder de Drowns Use Confusão Tomei uma cauda, cara Beleza Tielou a alma, bicho Nossa Sai daí, Ratcad Com hipnose Você vai cair E agora confusão Pessoal, peço desculpas Mas O Drowns Não tá tão forte, né Foi pego recentemente Eu tô dando uma roupadinha nele aqui agora Nossa Nossa Que dano absurdo que eu levei Pelo menos ele já tinha caído Zubat Contra Pikachu Não se esqueçam que aquele mito Que tantos queriam que eu usasse Tá aqui, hein Choque Do trovão Fih Ninguém aguenta esse choque Nem o Thor não é tão poderoso Vamos lá, Pikachu Um dia, quem sabe O cara fala demais, meu Se não tivesse falado nada Tava de boa, né Não tinha vindo aqui no pôster, né Meu Tava de boa Meu Drazi tomou uma porradaria bonita, meu Antes que ele se dê mal, né Olha Tô entrando no lugar Meio complicado Eu não sei se vocês viram os meus pokémons Se vocês não viram Vocês vão ver logo em breve Eles na No rolê São muito poderosos, cara Eu duvido que eu vá perder Mesmo assim Tô sendo cauteloso Com relação a levar o Drauz em 100% Enfim Os poderes da equipe Rocket Primeiro andar Vamos checar Vamos checar todas as áreas Não deixarei nada para trás Mais um Rá de nós Mais um Rá de nós Os caras é chato, hein Hipnose Hipnose Falhou Opa 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 Se falhou Eu quero Golem Pessoal Pessoal Aliás Se vocês não lembram Não lembram Como é que se faz Não se esqueça De ver o vídeo Nosso De como se fazer O trade em Pokémon Porque senão Você não consegue o Golem Certo? Então lá vai o Golem Magnitude 6 Mais que suficiente Sim Sabe aquele Raticate? Raticate não Aquele Graveller Que tanto brigou No começo É ele mesmo Vai Bedrill Bedrill Use Ataque Espinho De novo Bedrill Ataque Espinho De novo Beedrill Bedrill Mais poderoso Usei ele Finalmente Pessoal Falei pra vocês Que eu ia usar Os Pokémons Que a galera Costuma deixar Pra trás Lembra? Não estou usando Cordas de fuga Muitas palavras E números Complicados Vamos derrotar Esse aqui também Que você Que eu chego aqui É morrer Quem que vem? Quem que vem? Brownsie Versus Brownsie Nossa Nossa Que viado Ah Golem Puxa vida Magnitude Seis Os caras São chatos Hein Vou usar Uma chop Vai Bedrill Deixa eu só confirmar O negócio Dark Exercitar Pode ser que seja Exercitar Exercitar Não Foi uma lambida Vai lamber uma abelha Meu Essa é Toma Aqui é Raiva pura Energizar Beleza Tudo bem Ataque de espinhos E tchau Dá-lhe Bedrill Mas eu achei Muito chato O seu Drowsie Na moral Ai Ai Tudo bem O golem já tá curado Sem mais problemas Aqui tá tranquilo Aqui não dá pra vir Aqui eu já fui Bom Então Descendo Tem como eu descer mais Depois Não sei se vocês viram Mas tem É Agora vai Drows Contra o Zubat Confusão Pensei que você ia ganhar Cara Você usou amedrontar Super efetivo mesmo É Tô ligado É um golpe bem bosta Mas o Zubat Fez um estrago No Drowsie Tudo bem Tudo bem Mais um Zubat E mais uma confusão Agora você tá mais forte Cara Você evoluiu Evoluiu né De nível Ligou Subiu de nível Tá melhor já Ah Koffing Pode vir também Confusão também Ah Vá a merda Esses gás venenosos De vocês Cabeçada Vai Ah Drowsie 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 Deixa vir o Grimer Vai Já tá envenenado Mesmo Usa confusão Pra acabar Logo Isso cara É dificulta a minha vida Já tá fácil Pra caraca Confusão De novo Agora um Haticate Bom Haticate Eu posso chamar Cara Vou provar Que os hipnóticos São poderosos Alakazam Use Ralfsico Tá lá Mais um Pra coleção De derrotados Foi mal aí Como eu não quero Ficar indo embora Lá no centro Pokémon Curar eles Deixa eu tirar Esse envenenamento Daqui E vamos por Mais poção Beleza Perder mais Eu coloco mais Vamos descer Vai Só tenho que lembrar Que eu tenho que voltar Pro segundo andar Ah Tem mais coisa Aqui pra fazer Não Tudo bem Eu vou voltar Lá pro segundo andar Só vou fazer Esse pedacinho Aqui debaixo Aqui no canto Pra não perder nada E vou voltar Pra lá Hipnose O Drauzio Tá um nível Abaixo Do Do Machop Mas é pra Conseguir vencer Cabeçada Vamos ver se o Confusão é melhor Bem melhor Foi crítico Ah É super efetivo Também Olha o Up Isso Até que fim Agora aprender Essa Bocaria Aí também Olha O dizer Desarme É interessante Pro cara não ficar usando Um golpe chato O tempo inteiro Né Mas eu vou Tirar ele Vou pôr o Gazel Nenon Mesmo assim Outro Machop Ah Agora eu sei O que eu posso fazer Agora eu sei Que confusão é melhor Eu tô mais forte Então vai deitar Mesmo não sendo Não deitou Triste Realidade De um jogador De qualquer Não Deia A Que raiva Uma poçãozinha Uma poçãozinha Bom aqui tem Um pedaço Deixa eu ver Lembrei Tá Faço depois Fazer aquele outro Primeiro Pra não esquecer Quero subir Pegar a pokebola Velocidade Velocidade X Pode vir também Grande coisa Pedra da lua Muito bem TM12 TM12 Ah tem mais pokebola pra lá Deixa eu ver aqui Como é que é Se eu for pra lá Se eu for pra lá Super poçãozinha Super poção Beleza Aqui só faz isso Não tem lugar nenhum Mais Beleza Então agora o lugar certo É pra cá Mais tranquilo Tem tipo um elevador Tá ligado O cara não viu Eu passando Mas De tanto ficar em Lavender No último episódio Eu vi um fantasma Ai que burro Dá zero pra ele Opa Vocês viram a setinha Do meu mouse aí Não sei o que aconteceu né Grimer pode vir Vamos de hipnose Primeiro Tem que garantir Que eu vou te derrubar Confusão Confusão Isso aí Dorme enquanto eu Taco mais uma vez Pra você poder Cair Aqui de confusão Em confusão Nós vamos te confundindo Até que você perde Certo? É isso aí Demorou é nóis O off Pode vir também Mesmo esquema Pessoal A tática é a seguinte Você Quando é venenoso E você tá com Um cara que é Tipo assim O Drauzer Você faz ele dormir Ele não vai ter como te atacar Não vai ter como te envenenar Porque senão você vai ter que ficar fazendo Que nem eu fiz no começo Depois você faz confusão E já é Se por acaso Confusão Conseguir derrotar Em uma só Aí você já vai direto De confusão Que não é meu caso Porque eu tô no nível 21 Com certeza Essa parte eu passaria Facinho com o Alakazam Mas o Coffin O Coffin não O Drauzer aqui É o meu aprendiz Entendeu? Então ele tá derrotando Bastante Coffins Aproveitando Dessa situação Pra que ele continue Melhorando O seu Aprendizado De ataques Ah que medo Por que eu sabia Que ele usasse golpe Logo de cara Só porque eu não tenho Outra maneira De fazer ele Desenvenenar Chato Quando ele soube De nível O Pokémon Deveria arrumar Esse Né Esse Esse status Negativo Poxa É melhor né É a batalha Ou quando evolui Sei lá Então quando evolui Devia Quando evolui Devia sair o status Isso é Isso é certeza Agora quando sobe De nível Nem tanto né Mas enfim Tem alguma coisa Que eu posso fazer Por a par Acordo de fuga P Estrela doce Revive Ouro Reanimador Acordo Pokémon desmaiado É Pode vir Já tá tudo Na merda Mesmo Já tá Envenenado Agora não vou hipnotizar Nada Eu vou direto No ponto Foda A Ratatá Vai se enterrar Com Ratatá Não quero brincar Com você Eu vou de vidril Olha Ataque de espinhos Lindo Pode continuar Vidril Mostra pra gente Do que você é capaz Vai de Raiva Falhou Então vai Raiva O vidril é muito rápido Quer derrubar minha defesa Taque de espinhos Opa É normalmente Os Pokémons voadores São mais velozes Do que os terrestres Não que o Ratatá Seja devagar O Ratatá É bem rápido Até O Ratatá O Ratatá O Ratatá Também Nossa Que maré De Ratatá Meu Vai Golem Só tem Ratatá aí, filho. Não tem mais nenhum outro, não? Magnitude 6. Rato quente, o cara é criador de rato, mano, tá ligado? Magnitude 8. Nossa, que dó. Tá ligado. Enterrou, hein, golem. Enterrou o inimigo, golem. Tá lindo, né, cara? Bom, eu subi aqui só pra envenenar o meu draus. O que esse elevador faz? Ah, ele me leva pros lugares? Ah, precisa da chave. Ah, maravilha. Tudo bem, pelo menos essa parte que eu acabei. Pô, cara. Não queria ter envenenado o meu bichinho. doce raar, muito importante. Pô, cara, dá uma segurada aí. Tem pokebola pra cá, não tem não? Ou qualquer coisa do tipo. O que vocês não querem que eu venha pra cá, então? Ah, isso aqui. O que vocês não querem que eu venha pra cá, então? Tem pedril. Poxa. Nossa, velho. Fraco, hein? Fraco. Draus. Draus. Brinque com o inimigo ROLAR Esse foi o primeiro Quero nem ver o próximo Pokémon Quanto vai apanhar a Red Cake Pode perceber que a cada rolamento O poder fica mais poderoso Não deu muito pra perceber Porque já no primeiro já matou Dificilmente vai ganhar do golem Nesse poder que ele tá Ficou muito apelativo Acho que eu upei demais Demorou pra caramba pra upar ele Encontrei um óculos preto Agora eu já posso ser de dica Legal Mas nada a ver com o que eu falei Bem louco Esquece Max Aether Drauzi Venceu Passou pra desvalidade dele Desmaiou Squirtam na frente Vocês poderiam ver ele em ação Tem a chave daquela parada Vocês viram a Pokébola Que pouco chique É Mas eu acho que contra Pokémon Veneno Eu não vou ter muito respeito Vem ela casar Vamos adiantar essa parada O Squirtam tadinho Nossa O que foi isso cara? Não sabe brincar Não desce pro play Meu amigo Ô louco Usou espelhos logo de cara Quis explodir tudo Cara Auto Destruction Nossa viu Como que você usa seu Pokémon Desse jeito meu Esse golpe aí Em último dos casos Nossa O cara usou como primeiro golpe Tá desesperado pra ganhar Que que é isso Nem falo nada Beleza Você perdeu A chave do elevador Ah Só tinha isso aqui Quarto andar É Entendeu Essa chave aqui Só funciona com o elevador Acho que não Tem uma chave aqui Que abre tudo Vamos testar Aqui não tem como testar No primeiro andar Tem um lugar aqui Que dá pra testar Se ela abre Não 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 é essa aqui Que abre tudo Tudo bem O importante é que o elevador Vai funcionar Agora é só fazer aqui O Tá tudo em ordem Ai que burro Dá zero pra ele Ai como eu sou burro Mano Tô parecendo burro É Tô 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 Tem no quarto andar Que eu ainda não vi Uma pokébola Cálcio Muito bom esse item Opa Sobe o SP ataque Vai escorriu Não Pera aí Antes de Eu sei Eu sei o que vai acontecer aqui Vamos ver se no primeiro andar Usando o elevador Eu não vou pra um lugar diferente Né Eu lembro que tem umas coisas aqui Que não dá pra fazer depois Que você Chega no ponto É Isso é É É Você tá perdido Pequeno rato Ah 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 Não tem graça não brother Eu não Não só não gostei da sua piada Como eu vou te Detonar por causa dela Vou pegar pesado Ah 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 Na sua face! Grande Alakazam! Ninguém pode comer o Alakazam, mano. Vou aqui a parada, tá vendo? Sabia que tinha umas coisas assim pra fazer. O segundo andar é de onde eu vim. Então só sobrou o quarto andar pra baixo, né? O quarto subsolo, pelo jeito. Eu vou ter que enfrentar os tios aqui. Galera, se fosse vocês, eu saio da frente. Eu tenho três insígnias. Mas com o poder que os meus pokémons estão... Eu podia ter pelo menos umas seis. Ah, vocês que estavam na caverna. Chaco nós! Vocês já são freguês. Centro. Ponto Squirtle. Agora sim! Squirtle! Jato d'água! Uma bolinha. Garronas! Jato d'água! Jato d'água! Jato d'água! Opa! Levei um arranhão. Golpe crítico! Super Squirtle! Jato d'água! Vai tirando! Vai, filho! E uma Ekans. Bom, a Ekans eu vou de vidril, vai. Ataque Espinhos! Não é efetivo. Mordida, tá. Beleza, você vai querer morder. Então vamos exercitar um pouco esse seu corpo. Ataque Poção. Pra cima do Bedril! Não vai conseguir nada, filho. Exercitar! Pode dizer tchau, tchau. Sabe por quê? Porque agora o poder aumenta, cara. Porque aí vem ele. Com seu poder. Sua glória em caldo e majestade. Um dos melhores habitantes dos sete mares. Seu nome é... War Turtle! Ah, moleque! Tamo de War Turtle na parada, hein? Vamos dar um up no nosso tio lá. Tem como dar um up de vida? Ou eu gastei tudo? Tem não, tem que ir pra Poção, filho. Vixe. Poção normal e tem Super. Vai, Alakazan. Alakazan de novo. Agora a Poção. Alakazan de novo. Porque vai dar certinho. E o último. Squirtle. War Turtle, aliás. Bem lembrado. Tem um Super aqui, não tem? Tem 11 Super Potion. Tem um. Ah, tá tranquilo. Poder de fogo pra caramba, hein? Podem reparar aqui na Dex uma pequena mudança. Né? Por causa do War Turtle e tudo mais. Como não pode ver a beleza de ser mal? Que pergunta mais idiota! Vou te mostrar a beleza de tomar um soco na cara. Já que é pra eu ver a beleza de ser mal, vou te mostrar a beleza de tomar um soco na cara. Vamos ver o que você acha. É que eu tento me intimidar. Mas eu não vou ceder a Pokémon de veneno, não. Vou te... Alakazan pra cima. Pode vir com esse olhar feroz. Vai tentar o que? Me paralisar? Ótimo. Vai sincronizar comigo, filho. A Alakazan sim. Deu, levou. Entendeu? Cara, o Alakazan é muito foda, mano. Os caras atacam o bagulho e o bagulho devolve o efeito, meu. Se você fizer dormir, ele faz dormir. Se você paralisar, ele faz paralisar. Se você envenenar... Não sei se ele faz envenenar também, mas... Fica mais bem por aí, né? Ó, Arbok aí, ó. Também tentou me intimidar. Usou uma mordida. É super efetivo, eu não gostaria de fazer isso. Ó, louco, vacilou. Vai dar uma de vacilão, então, Alakazan. Tá bom. Oxi. Oxi. Pode vir, Warthurno. Mostre o nosso novo poder de água. Jato d'água no Sentiru. Vou até beber um gole depois. Foi lindo, cara. Foi mais, que lindo. Vou fazer uma pequena alteração aqui no meu Alakazan. Ocorreu uma coisa que eu não queria que eu corresse. Cur a par. Cur a paralisia. Alakazan, como você foi a estrela do outro episódio, você pode brilhar neste também. Mas, quem vai na frente... É o nosso amigo gole. Vamos conversar com Giovanni. Vem cá. Vamos ver, então, quem vai sentir dor. Mestre Giovanni, né? Tá segurando uma Master Ball. Tudo bem. Eu começo com o Onix. Eu começo com o Golem. E eu vou de magnitude. Magnitude. E o Onix já era. O que mais tem aí? Kangarskam. Esse... Mas eu vou de... ROLAR! Mamãe Kangarskam. Mordida. ROLAR! Vocês vão ver o efeito dessa merda como vai ficar, meu. ROLAR! ROLAR! Caramba, eu tô bem ruim hoje. Ryehorn. É o último, né? Vai levar a porrada. ROLAR! Chuva de pedra! E não foi muito efetivo, hein? Imagina o poder disso aqui, meu. Ah, moleque! Não pode mesmo, Giovanni. Você tá despreparado pra mim, rapaz. Você é moleque. Você é moleque, entendeu? Cara, quem traduziu esse jogo, traduziu muito mal. Alcançar com S, mano! Tudo bem. Mas tudo bem. O importante é que tá traduzido. Obteve extensão. É o... Na realidade, é extensão... É o que o cientista queria lá, né? Não chama extensão. É Silph, não sei das quantas, que ele falou lá, né? Mas é isso aí. Galera, felicidade. Vocês estão livres. Da equipe Rocket. Vamos conversar com toda essa galera. Galera, eu... Libertei esse cassino aqui. Você entendeu? Não sou mais. A equipe de Rocket já era. Graças a mim. Ah, cara. Se liga nisso. Celular! Fica quieto. Caramba. Ah, cara. É brincadeira, hein? Cadê o cientista que tava aqui, mano? Os caras... Os caras pedem ajuda e faz, tá ligado? Vamos pôr esse celular pra ficar no silencioso mesmo. Ah, vai ficar ligando pra mim agora? São quase 10 horas da noite. Cê é louco, cachorreiro. Mano, o cara pede um negócio. Fala que os caras roubou. Sai da rolé. Entendeu? Eu não tô nem aí com a merda, meu. O importante é que a gente zerou a equipe Rocket. Literalmente. Olha lá. O cara tá falando da Pokéflauta. Muito interessante. Vamos curar as minhas belezuras, moça, por favor. Porque as batalhas hoje foram tensas. Felizmente o Giovanni não tinha poder para vencer. Giovanni, né? Tem que falar Giovanni. Bom, galera. Então, pra fechar... O episódio de hoje com chave de ouro. Né? É... O que eu vou fazer? Eu estou aqui com as minhas coisitas. Eu vou dar um rolé. É, tem umas coisas aqui. Eu vou conhecer a cidade, pô. Moloco, cara. Eu sou uma criança. Muito obrigado pelo chá, moça. Moça. Bom, pelo menos no desenho do jogo. Que ela não é mais tão moça assim, né? Mas a gente fala moça, né? Por uma questão de educação. Sabe como é que é? O Pokémon ali, pra mim, parece mais uma ilha. Uma ilha. Mas tudo bem. Você está falando que é um Pokémon, né? É um Pokémon. É um Pokémon. É um Pokémon. Pokémon se sentindo bem. Dá pra perceber pela imagem que ele está bem, entendeu? Eu escrevi a história. Érica, não é linda? Gosto de Misty também. Da Sabrina. Gosto. Gordinha e safadão, véi. Da análise, rapaz. Oi, Orlando. Você traduziu errado, rapaz. Olha a propaganda aí de quem traduziu pra vocês. Certo? O rapazinho, ele fez um bonequinho dele. Tá? Depois que a gente terminar o jogo, tem que voltar aqui. O cara fez uma propaganda do site dele e tudo mais, pra dar crédito, né? Então vocês podem ver aí pelo vídeo aí, pra dar crédito pra vocês. Mas o alcançar com o C de Cedilha, Orlando, foi complicado. Quer dizer, com S, né? Porque é com o C de Cedilha. Então é melhor não beber tão já o chá, né? Você tá falando aí que tá frio? Tá quente, aliás, né? Vai, tia. O cofim da mina tá brabo. Aqui nós temos um lugar muito importante pra esse jogo. CELADON CELADON DEPORTAMENT BALCÃO LOJA DE TREINADOR LOJA DE GAME TV PRESENTES DE HOMEMS SÁBIOS FARMÁCIA MÁQUINA DE VENDA OK Então vamos começar a subir todos esses andares mas vamos fazer uma caminhada, vai. Olá como posso ajudá-lo? Olha, rapaz tem vários temas aqui inclusive o hiper raio o cavar, o quebra-teira o segredo, o poder, a atração tá legal vou mandar um save aqui eu tenho grana posso comprar mais de ouro o jogo ficou bacana o cara que criou o jogo fez bacana o Orlando foi o tradutor mas o cara que criou essa ROM fez bacana ele fez os TMs que são comprados, né poderem ser comprados mais de um pra se você quiser colocar mais de um Pokémon coisa que normalmente no Pokémon FireRed você não pode fazer isso porque ou você usa ele já era ou nada feito entendeu vou salvar porque esse jogo é cheio de dar bug quando você compra as coisas nossa mano que apelação bicho Ultra Ball Super Ball Poke Bola Bola Rede Bola Mergulho Bola Ninho Bola Repetir Bola Luxo cara tem todas as Pokebolas inclusive a Master Ball mas eu não vou comprar a Master Ball não, não tá de boa vocês podem ver que essa ROM é exclusiva cara bem exclusiva o Pokémon que possa aprender o Counter eu não quero ensinar pra nenhum desses o cara tá falando do Haunter que trocou com o Kangarskan do outro e a hora que foi trocar ele se tornou um Gengar provavelmente tá aí mais um bichinho que eu quero pra minha coleção e eu vou caprichar então aqui tu não tem namorado então comprar uma Poké Doll é não vai ser de grande ajuda né nossa aqui tem coisas que me interessam pedra da folha pedra da água pedra do torrão pedra do fogo tá tudo aqui por dois quatro seis oito mil e quatrocentos é vou guardar uma grana ah tá cálcio zinco carb bom tudo que eu posso usar pra potencial Pokémon tá nesse pedaço aqui o cara que vende que vende berries inclusive doce raro que é pra subir de nível mas eu acho que vai bugar o jogo se eu usar é eu prefiro continuar o pano manualmente muito obrigado viu é vamos lá um bui tem HP Ulp proteína ferro cálcio zinco carboidrato é meu fica caro né mas você pode deixar um Pokémon ó lá em cima minha irmã é treinadora acredite ou não mas ela é imatura ela me deixa louco então concede quero algo para beber vamos comprar uma água porque água é vida vamos comprar uma soda porque soda é gostoso soda é soda e uma limonada porque limonada é boa água uma água por um TM tá mais que bom bom passando por esse pedaço vamos usar o elevador para descer vem vamos agilizar um pouquinho meio que já está acabando o que tem para fazer nessa cidade aqui né se bem que eu ainda posso fazer uma coisa se vocês me entendem mas eu não vou fazer nesse vídeo não não vou para o ginásio nesse vídeo não tá louco ah lá Coin Case agora as pessoas vão me respeitar os caras estão perdendo tudo no jogo o que não perderá aqui será um viciado opa o que é a galera da equipe rock que a gente está fazendo aqui eu acho que eu devia ter vindo aqui antes agora o senhorzinho está liberado será cara ou esse velho é um danadão e o e o files trambique aí é um pt zero nada não vou falar nada contra vai é tem coisa contra assim mas enfim não estamos aqui para falar de política estamos aqui para jogar ou né só porque eu ia me hospedar 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 é foda só porque eu ia me hospedar no hotel não tem mais vaga tudo bem preciso pegar um surf para falar com o tiozinho ali bom de todas as coisas a maioria já está feita né então como eu disse para vocês eu só ia meio que xeretar mesmo esse vídeo aqui para ver o que eu ia fazer agora aqui no final porque eu não tinha muito mais o que fazer a não ser mostrar a cidade tá então eu espero realmente que vocês tenham gostado das batalhas desse vídeo tá no próximo vídeo talvez eu traga uma equipe totalmente diferente de novo e claro né mais batalhas e quem sabe aí eu não começo a jogar olha eu posso pegar smoke ball posso pegar miracle sad charcoal mystic water yellow flute vamos ver o que mais que eu tenho de prêmio aqui abra clefairy dratini sighter e um porigo cara vamos jogar um pouquinho para fechar esse jogo vamos bater uma de viciado vai vamos ver o que que precisamos de coins né vamos pegar alguns coins para a gente poder jogar na máquina eu odeio jogos de azar mas vamos lá né ok vamos lá 100 coins ganhando dinheiro para caramba vamos jogar na caça da níquel ai meu povo então é isso o vídeo de hoje fica chão por aqui espero que vocês tenham gostado um grande abraço para vocês meu muito obrigado vamos gastar aqui vamos jogar valeu falou e fui e o Legenda por Sônia Ruberti